Olá, o Assembleia Notícias já está no ar e vamos aos principais destaques de hoje. Começa em Salvador o maior evento tecnológico do país. Presidente e mesa diretora da ALBA visitam a Fundação Doutor Jesus. Solenidade comemora os 70 anos da Fê Comércio. Salvador ganha mais um posto do TRE para recadastramento biométrico. Sessão especial comemora Dia Internacional da Juventude. E veja ainda as notícias do esporte com Eliseu Godói. Agora, no Assembleia Notícias. O principal evento de internet e tecnologia do país, a Campus Party Brasil, foi aberta oficialmente na Arena Fonte Nova, em Salvador. Essa é a primeira vez que a capital baiana cedia o evento. Palestras, debates e oficinas serão realizadas até domingo 13 de agosto. Já pensou em ter na sua casa ou na mesa de trabalho um computador inspirado no filme Homens de Preto, como este aqui? Além de atrativas, estas máquinas têm uma configuração 20 vezes melhor que qualquer outro computador. O criador delas é este empresário que viaja ao mundo mostrando seu trabalho em feiras tecnológicas. Na verdade, é um esporte novo aqui no Brasil, chamado Case Mode, né? Que é nada mais, nada menos do que a modificação do gabinete de computador. O que eu faço aqui é criar novos computadores, né? Computadores com designers diferentes, esses inusitados. Com o sistema de refrigeração que vocês têm em casa, aqueles computadores que têm aqueles ventiladores. O que eu utilizo aqui, refrigeração mais potente, como refrigeração à água. Participo de campeonatos internacionais e nacionais. O desempenho dele para jogos, ou para games, ou para 3D, para CG, é bem alto, acima do normal. Inovações como a de Maciel, criações de jogos e empreendedorismo foram os motivos que trouxeram Sérgio da cidade de Feira de Santana para a maior feira de tecnologia do país, a Campus Party, que acontece pela primeira vez em Salvador. Eu vim pelo encontro de tecnologia, para ver as tecnologias novas de informática, robótica, arquitetura, tudo que estiver envolvido aqui dentro. Aprender mesmo, expandir com esse gente. A Campus Party acontece até domingo, dia 13. Serão 250 horas de conteúdo e experiência. Tudo acontecendo 24 horas por dia. E para não perderem nada, os jovens têm a opção de se hospedar em uma dessas barracas de acampamento. Mais de 40 mil pessoas devem visitar o evento promovido pelo governo do estado. São diversas atividades gratuitas. É a tecnologia que está aí, são novas ideias, são novas conexões. É uma nova geração que está vindo. Eu tenho uma filha de 6 anos que ela vem com a cabeça totalmente mudada. Do que eu era, do que nós somos, do que os jovens são agora. Então, eu acho que esses meninos estão dando um show de bola aqui. E fazendo com que o conhecimento, e não é um conhecimento qualquer. É o conhecimento geral do mundo, do universo, da natureza, das coisas do dia a dia. Das novas percepções profissionais, das novas concepções de sociedade, das novas concepções de convivência. O secretário de Ciência, Tecnologia e Informação falou sobre a expectativa para a feira. A Campus é um evento mundial que existe em mais de 20 países. E a vinda para a Bahia é determinante pela necessidade que a gente tem de ter integrado nesse ecossistema de inovação e de criatividade de todo mundo. Serão dias de oportunidade, de programação, de desafios, de integração institucional. E certamente marca o início de um outro ciclo. Quais são os frutos que o senhor pretende ver saindo daqui? Ah, certamente as soluções de mobilidade, soluções de gestão de recursos hídricos, a valorização da estratégia de combate à violência à mulher, de promoção da igualdade racial, enfim. Acredito que será um campo de oportunidades que só ao final conseguiremos ter a dimensão e o balanço do quanto foi construído. O presidente da ALBA e membros da mesa diretora realizaram a visita à Fundação Doutor Jesus em Candeias. O Centro de Recuperação de Dependência Química é uma iniciativa do deputado estadual Sargento Isidório. A Fundação Doutor Jesus Centro de Recuperação foi fundada em 1991. Localizada na BR-324, sentido Feira de Santana, a instituição não tem fins lucrativos e atende 24 horas por dia pessoas que são dependentes químicas e precisam de ajuda. A convite do presidente da Fundação, o chefe do Legislativo Estadual, deputado estadual, Ângelo Coronel, e a mesa diretora visitaram a entidade para conhecer de perto a rotina da casa. Deputado, Ângelo Coronel, tem mais deputados e autoridades. Nós chamamos! Os parlamentares visitaram todos os departamentos da instituição. A creche, a sala de acolhimento local onde se explica o funcionamento da instituição, os dormitórios, a dispensa, os banheiros e a piscina olímpica. Depois das visitas aos departamentos, eles participaram das atividades que são realizadas na instituição, das oficinas de costura, de música e de panificação. E até colocaram a mão na massa. Segundo o deputado estadual Sargento Isidório, a visita ajuda na divulgação das ações da entidade. Eu, o diretor, meu filho João Isidório, os coordenadores, equipe técnica, temos toda a alegria em receber vocês da imprensa, todas as autoridades de Ministério Público, de Defensoria Pública. Então é muito importante que a sociedade baiana saiba que deputado trabalha. E eles estão, desde de manhã, vistoriando, fiscalizando e poderão produzir seus relatórios. É impressionante o amor das pessoas com ele e ele com as pessoas. Está de paradigma Isidório e nós da Assembleia, como deputados que somos, temos que nos virar, ver junto ao governo do Estado, governo federal, o que mais a gente pode fazer por essa fundação aqui. Isso é um trabalho digno de louvor, de admiração, de aplauso. E o Isidório é, como eu já disse, é um patrimônio nosso. Eu só tenho que agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui e também por ter conseguido trazer, coronel, nosso presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que ouviu o nosso apelo. Nós, como Assembleia de Carinho, queremos ter essas atitudes que transformam. A adesão voluntária e o suporte espiritual fazem parte da política da Fundação Doutor Jesus. Atualmente são acolhidas 1.200 pessoas, mas diariamente o número oscila, já que as pessoas procuram a Fundação. A pessoa chega à Fundação espontaneamente, voluntariamente, ela é acolhida por uma equipe multidisciplinar, onde recebe essa pessoa, ela passa por uma entrevista, depois ela passa por um momento de acolhimento por todos os acolhidos que já estão na casa e, posteriormente, ela é avaliada pelos profissionais que compõem a equipe técnica, que são os psicólogos e as assistentes sociais, basicamente, que são responsáveis pelo processo de acolhimento na Fundação Doutor Jesus. Sou funcionário, trabalho com a equipe técnica aqui, sou auxiliar do escritório aqui da Fundação Doutor Jesus e a minha vida foi mudada. Um dia aqui dentro mesmo, eu conheci uma pessoa, já tenho três anos, hoje sou casado, tenho um filhinho, Gustavo, que tem um ano e dois meses e hoje minha vida, graças a Deus, está mudada. Mudou minha vida completamente, né? Porque aqui eu descobri dar valor nas coisas que eu não dava valor. Até nem coisas simples, de ficar dentro de casa, de poder sair na hora que eu queria sair, essas coisas simples que eu não dava valor, que agora eu dou valor aqui. Na Fundação Doutor Jesus, a prática de atividades físicas também é uma ferramenta para complementar e potencializar o tratamento do dependente químico. A chamada terapia esportiva é presente na instituição. Os deputados estaduais entraram no clima. Para o presidente da casa, o deputado estadual Ângelo Coronel, a instituição precisa servir de modelo em todo o país. É um negócio extraordinário, organizado, com disciplina, é um negócio realmente militarizado, mas um militarismo sorridente. As pessoas obedecem aqui o seu líder, que é o Sargento Isidório, ele é cantor, ele é poeta, ele é capoeirista, ele é zelador, ele é cozinheiro, é um showman. E ele está de parabéns, quando idealizou isso com sua esposa, a Elza, e precisamos que o Brasil tenha homens do nível, do porte, da ideia e da determinação do Sargento Isidório para que façam outras obras dessa natureza. Vamos fazer o intervalo, a seguir você vai ter mais informações sobre o novo posto para recadastramento biométrico em Salvador. Os detalhes você confere já já. Família, trabalho, filhos, marido, então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a sua vida. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. De acordo com a Prefeitura de Salvador, atos de vandalismo em lixeiras da cidade têm gerado um gasto mensal de 15 mil reais. Todo mês, aproximadamente, 70 coletores precisam ser repostos na capital. De acordo com a empresa de limpeza urbana de Salvador, Alimpurbi, esse dinheiro poderia ser investido em outras melhorias para o município. Além disso, sem as lixeiras, a população passa a jogar lixo nas ruas, o que acarreta uma reação em cadeia. Segundo o órgão, a Orla é o trecho da capital baiana onde são mais frequentes as violações aos coletores de lixo. Então fica aí o alerta para que a população preserve a cidade onde mora. A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado da Bahia completou 70 anos. E para comemorar a data, foi realizada uma solenidade na sede da instituição no bairro de Nazaré. O presidente da ALBA, deputado Anjo Coronel, participou do evento. Lideranças empresariais e autoridades políticas participaram da cerimônia de comemoração dos 70 anos da Fé Comércio realizada no bairro de Nazaré. Durante a festa, a Federação aproveitou para apresentar o lançamento do selo personalizado e o carimbo postal dos Correios. E também uma medalha produzida pela Casa da Moeda do Brasil. O prefeito ACM Neto destacou a importância da Fé Comércio para o país e falou da representatividade da instituição na economia da capital baiana. Salvador é uma cidade que vive essencialmente dos serviços. Mais de 80% da nossa economia gira em torno dos serviços. E um dos grandes carros-chefes é exatamente o comércio. São os empregos que o comércio gera, a movimentação econômica, a atração de investimentos. E é muito bom ver o comércio baiano representado pela Fé Comércio, que é uma instituição que leva a voz da classe para os quatro cantos do país. À frente da Fé Comércio desde 2014, Carlos de Sousa Andrade falou sobre os avanços na geração de emprego na área comercial, principalmente nos setores de serviço e turismo, que juntos representam 70% dos empregos gerados atualmente na Bahia. Ele também destacou a qualidade dos cursos profissionalizantes e o aumento na procura dessas qualificações. O SENAC, o ano passado, 2016, nós matriculamos mais de 94 mil alunos. E o SENAC, e esse o SENAC, e o SESC, nós atendemos, nessas áreas de educação, saúde, cultura e lazer, mais de 2 milhões de baianos. O deputado Luciano Simões, que representou o presidente da ALBA na solenidade, defendeu a parceria da Fé Comércio com o Estado. É um parceiro forte nosso na Assembleia, acompanha atentamente os projetos de lei do seu interesse, aprimora os projetos de lei que já estão na casa, faz pressão junto com a gente no governo, quando é necessário, na proteção do empresariado da Bahia e do empreendedorismo. Muito feliz, 70 anos, não são 7 dias, é uma história de desenvolvimento e de parceria com o governo da Bahia e com o Estado da Bahia, principalmente. Salvador ganhou mais um posto de recadastramento biométrico. Agora, o Bahia Outlet Center, no bairro do Uruguai, também vai realizar o procedimento. A inauguração do novo posto contou com a presença do presidente do TRE e do prefeito ACM Neto. A capital baiana conta hoje com mais de 20 postos de atendimentos para a realização do recadastramento biométrico. De acordo com o prefeito ACM Neto, essa parceria entre os órgãos faz parte da estratégia adotada com o objetivo de agilizar a vida do eleitor. A prefeitura procura dar o suporte, o apoio, através dos espaços, através da mão de obra, mas com a liderança do TRE, a gente tem certeza que esse processo vai avançar o mais rápido possível e o desejo é que a boa parte da população possa antecipar, repito, essa atividade do cadastramento biométrico. Dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que, até agora, mais de um milhão de eleitores já passaram pela biometria aqui na Bahia. A expectativa do órgão é que até o dia 31 de janeiro, dois milhões de eleitores tenham passado pelo procedimento. Antes de procurar um dos postos de atendimento do TRE disponíveis nos bairros, o eleitor precisa realizar com antecedência o agendamento no site do tribunal. Mas atenção, é preciso estar com os documentos como RG, comprovante de residência, carteira de trabalho ou documento oficial com foto. Essa é a nossa vontade de aproximarmos o máximo do cidadão, do eleitor, porque esse é um papel da justiça eleitoral, estar próximo ao cidadão, estar próximo do eleitor. Então, o que for possível para facilitar esse processo hoje em Salvador, nós estamos medindo esforços para estar junto do eleitor que está se biometrizando. Roberto mora no bairro do Uruguai. Com o novo posto do TRE, que fica a 300 metros de casa, ele não perdeu tempo e veio logo fazer o recadastramento de maneira rápida e fácil. Muito simples, muito prático, bom atendimento, uma maravilha. Não tenho o que reclamar. Agora vamos ao momento do esporte. Quem já está aqui com a gente é o Eliseu Godói, que vai falar sobre o futebol. Eliseu, o Campeonato Brasileiro deu um tempo, mas tivemos jogos pela Libertadores da América, correto? É, tudo bem, Darly? Tudo bom. Tudo bem, nossos telespectadores? Nós tivemos, inclusive, no Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo ainda atrasado do primeiro turno. Foi Fluminense e Ponte Preto na cidade de Campinas. Esse jogo foi transferido na época em função da morte do filho, do treinador Abel. E esse jogo foi realizado ontem na cidade de Campinas. O jogo foi 0x0. Não mudou muita coisa na tabela do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Sul-Americano, na Libertadores, nós tivemos resultados ruins para o futebol brasileiro. O Palmeiras foi desclassificado pela equipe do Barcelona, que não é o Barcelona da Espanha, o Barcelona do Equador, do Guayaquil. E tivemos também a desclassificação da equipe do Atlético, o Wisterman, que jogou em casa, no Mineirão, e o Atlético também foi desclassificado. Só que quem se deu bem na rodada de ontem foi a equipe do Grêmio, que passou pelo Godói Cruz por 2x1. Nós temos, inclusive, imagens dessa partida. O Grêmio já havia ganhado lá na Argentina por 1x0. começou perdendo o jogo, mas se recuperou na própria partida e virou o jogo para 2x1. O Grêmio, então, já está classificado para outra fase. Lá no Parque Antártica, no Allianz Parque, a equipe do Palmeiras precisava de um resultado mais elástico. Ganhou de 1x0 e foi para os pênaltis do jogo. E, infelizmente, o Palmeiras fez o primeiro gol com o Moisés logo no segundo tempo. E, nos pênaltis, o Palmeiras foi desclassificado. Infelizmente, o Palmeiras saiu. É um time muito caro. Quando sai de uma competição, o prejuízo é muito grande. Então, o Palmeiras foi desclassificado. Vocês viram as imagens aí. E também a equipe do Atlético de Minas. Com relação ao Bahia e Vitória, só jogam no final de semana. O Bahia vai ao Paraná, pegar o Atlético do Paraná. E nós teremos o Vitória pegando o Bahia aqui dentro de casa. O que a gente espera é que a gente tenha bons resultados, como nós tivemos a semana passada. Está certo, Darlene? Que assim seja. Que assim seja. Está bom, Darlene? Obrigada. Um abraço a todos e sorte para os times brasileiros. Vamos fazer um intervalo, mas voltamos já já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br E com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. O dia internacional da juventude é celebrado todos os anos em 12 de agosto. Para lembrar a data e debater políticas para os jovens, a ALBA realizou uma sessão especial na casa. A proposta foi da deputada estadual Luísa Maia. Essa estudante da cidade de Camassari faz parte de um grupo que promove debate sobre temas relacionados à agenda dos jovens. Por isso, ela veio assistir à sessão em homenagem ao Dia Internacional da Juventude. E no papel de jovem, ela também tem sonhos. Eu posso dizer que o meu maior sonho é ver o movimento estudantil crescendo, é ver os jovens lutando mais por sua cidade melhor, lutando mais por melhorias nas suas escolas, mostrando para o Brasil que o jovem tem poder, que o jovem tem a força. Somos a base desse país, somos o futuro desse país. A homenagem ao Dia da Juventude aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia teve como foco o debate sobre a educação dos jovens dentro das escolas e das universidades. A presidente do Conselho Estadual da Juventude citou os problemas da evasão dos jovens nas escolas. A gente resolveu investigar, sobretudo, porque é que dois terços dos jovens baianos não estão na condição de estudantes. A gente queria entender qual é a dificuldade em permanecer estudando. E aí a gente tem refletido, debatido, tanto internamente no Conselho, quanto nas organizações da sociedade civil, em contato com o movimento estudantil, a gente tem percebido que é preciso responsabilizar o poder público por essa questão. A sessão foi proposta pela deputada Luísa Maia. Ela falou sobre a importância de manter os programas sociais para atender a esse público. É reforma que não serve para ninguém, é retirada de programas importantes como Ciência Sem Fronteira, os programas sociais que fazem com que a juventude tivesse oportunidade, principalmente a juventude mais carente, a oportunidade de estar na universidade, de fazer sua pós-graduação e de se firmar como um jovem, como brasileiro, intelectualmente desenvolvido, com a sua capacidade de conhecimento, em evidência e tendo essas oportunidades. Infelizmente, é um momento difícil, mas eu acredito, a gente tem que lutar sem perder a ternura. O subsecretário de Educação também participou da sessão. Ele falou das ações que a Secretaria tem desenvolvido para o futuro dos jovens. Vale a pena ressaltar aquilo que a Secretaria de Educação vem fazendo no âmbito da programação sistêmica. Eu posso colocar em três níveis. O curricular, que a gente coloca todas as atividades que, em geral, a juventude tem protagonismo, sobretudo no âmbito da cultura. Do âmbito da valorização da escola, naquilo que os estudantes podem estar mais de perto. Então, nós temos acentuado o reordenamento de modelos de escolas que a juventude possa estar mais ativa. Ainda nesse ponto de vista de reordenamento de escola, a gente está fazendo, em conjunto com as universidades públicas, um novo modelo de escola em que se possa fazer a associação direta entre juventude, currículo e ensino superior. Durante o ato, os jovens do grupo musical da Banda Olodum mostraram o talento com os instrumentos. Neste fim de semana, a Orquestra Sinfônica da Bahia se apresenta na primeira festa literária internacional do Pelourinho, o Flipelô. Confira outros eventos para este fim de semana na nossa Agenda Cultural. Neste sábado, você pode curtir o melhor forró fora de época. E para participar, é só chegar. Lembre de ir a caráter e contribuir com o delicioso prato típico para o arrastapé no salão. Já com novos participantes, a Osba se apresenta na primeira edição do Flipelô, onde lança em primeira mão a série Miriam Fraga. Não deixe de conferir. A cantora Gabriela Morgari e o violonista Carlos Gomes fazem show gratuito em comemoração ao Dia do Uruguai. Um evento para você que gosta de sair da mesmice. Que tal? Para fortalecer o senso de cidadania e autoestima infantil, o projeto Solar da Infância realiza espetáculos teatrais e diversas atividades culturais. Traga seu pequeno. Continuando a série de exibição de filmes infantis, chegou a vez do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Saci, seguido de bate-papo sobre o enredo. Traga as crianças e prepare a pipoca. Acontece neste sábado a edição de agosto do sarau Enegrescência, que além de recitais poéticos, conta com a presença das idealizadoras do projeto Lendo Mulheres Negras. Traga sua poesia e sua arte. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. E você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição do Assembleia Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri